Nós estamos de volta e temos a visita da ilustre figura do Ricardo Goetz. Pronunciei certo, Ricardo? Certo, certo, perfeito. O Ricardo é arquiteto, artista plástico e veio aqui trazer a sua contribuição para o nosso programa Pé no Chão. Bom dia, Ricardo. Buenas, dona Aminha. Prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado, igualmente, grande prazer estar no seu programa e com todo o pessoal da audiência. Ah, muito obrigado. Ricardo, eu queria saber a tua atividade como arquiteto e como artista plástico que você é e que trabalha nessa área há muito tempo, né? Bem, na realidade eu me considero um desenhista. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo desenho e foi ali que eu sempre, desde menino, fiz o meu caminho, foi traçado em cima do desenho. E os cenários vieram à medida que, estudando artes plásticas em Porto Alegre, começou a surgir a questão de criar a interposição de elementos planos com os elementos de volume, né? Foi uma questão volumétrica e aí comecei a me apaixonar pelos espaços de cenários de teatro e outros cenários mais que acabamos trabalhando sempre. Cenários pra televisões e pra vários canais de televisão. Foi assim o caminho. O caminho foi meio arrebolado. Foi jogado pra lá e pra cá e... Foi arrebolado. Foi arrebolado. Arrebolado. É, é assim, às vezes as coisas não são programadas. Faz um trabalho aqui, a pessoa gosta, convida, então a coisa anda com tranquilidade, não foi nada de grande programação, não. Dizem que o mais difícil é fazer o faça. A comprovação está aqui. Quer dizer, à medida em que começa a trabalhar como técnico, acaba descobrindo que o caminho é a intuição, né? É, é. E na realidade a questão é que a ilusão do cenário causa é muito bonita, né? Aquilo que a gente pode transmitir através de um cenário bonito. Sim, é um poema sem palavras. É um poema sem palavras, né? Aquela coisa da visão, do que ele entorna, então. Então a cenografia é essa coisa. É como eu brinco, é a mentira que te faz feliz. É a mentira que te faz feliz. A propósito do que tu estás dizendo, tu vais fazer a cenografia aqui dos nossos estúdios, dos novos estúdios que vão ser instalados aqui no térreo deste prédio. E o que nos alegra, sobre maneira, em tê-lo como mestre da obra. Não, é o Rodrigo que me pediu uma colaboração para que a gente pudesse fazer dentro das possibilidades do que uma televisão comunitária consegue ter. Sim. Nós desenvolvessemos um trabalho e eu me pus à disposição dele para fazer isso aí com todo o carinho. Nós fazemos o melhor possível, contando sempre com a ajuda de todo o pessoal que trabalha na equipe técnica da Vale TV. Todas as pessoas com quem a gente acaba tendo necessidade sempre e primaz de ter aquelas pessoas como teu ponto de apoio para que possas conduzir. Mas o que tu acabas de revelar é o que acontece conosco aqui. Aqui atrás das câmaras estão aí o Rodrigo e o Alex, ou o Alex e o Rodrigo, que é quem dá o amparo total para que a gente chegue aos lares, levando a cultura terrúnia do Rio Grande e a informação sobre cultura e, principalmente, sobre a proteção ao meio ambiente. Este painel aqui nas minhas costas e nas nossas costas, feito pelas EUS, não é para apenas enfeitar o ambiente, mas é para chamar a atenção para a proteção ao meio ambiente. Nós precisamos proteger o meio ambiente de todas as formas e, principalmente, o Rio dos Sinos, que está assoreado e completamente poluído. Nós precisamos agora envolver os prefeitos, os novos candidatos e os vereadores deste vale para se comprometerem a salvar o rio, porque é o manancial de água sagrado que nós possuímos. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso também, o Carlos. É, eu tenho uma opinião, infelizmente, um pouco tristonha com relação à nossa situação. A situação do nosso país e até do planeta, em função de que as pessoas também sempre esperam que a política faça as coisas. No nosso país, já deu para ver que a gente não pode esperar da política. A política está muito aquém do mínimo que se desejaria em todos os planos. Então, é uma questão que eu vejo assim. Nós temos diversos tipos de energia. Nós temos uma energia potencial, que é aquela que pode se transformar em uma energia dinâmica, de alguma forma dinâmica. E essa energia está em repouso. Enquanto o petróleo, o óleo bruto, estiver dentro da terra, ele não está fazendo nada. Agora, para nós criarmos, gerarmos ali o produto da gasolina, do combustível, nós já começamos um processo de poluição, de uso de água, de queima de oxigênio e tudo mais. Aí ele chega na bomba de gasolina, ou diesel, ou lá o que for, aí a gente bota no carro. Pronto para poluir. Pronto para poluir. Aí a gente não está contente, porque o carro está quente. A gente liga no ar-condicionado. Exige mais do motor, mais calor na atmosfera. E aí a gente começa a criar um círculo vicioso, extremamente ruim, causado por nós próprios. Nós próprios estamos gerando essa falta de melhor condição. E eu vejo o pior de tudo é assim. Estamos em uma cidade, estamos nas cidades e, infelizmente, no interior ainda vejo mais, porque a capital está começando a ter um problema. Problema de deslocamento. Como existe um problema de deslocamento, as pessoas estão andando um pouco mais a pé. Estão sentindo a necessidade de andar mais a pé. Em consequência, estão usando menos o transporte individual e passando mais para o coletivo. Já no interior, a gente vê, eu acho que eu sou visto meio como meio estranho, porque eu vou no supermercado caminhando e trago as minhas contas para o braço. Não, aqui se for na esquina comprar uma bala, vai de automóvel. Isso aí é um crime para a natureza. É, com certeza. Mas nós precisamos fazer o apelo para a autoridade, porque este é o dono da casa. E é ele que é o responsável de orientar a sociedade. Nós aqui fazemos o nosso papel, através do meio de comunicação, a televisão, que é um meio forte, muito forte. Então, o apelo que nós fazemos é nesse sentido, para que restaurem o rio e fiscalizem. E as políticas sejam dirigidas para isso. Dirigidas à fiscalização para evitar que pare nesta situação que está aí. Segundo as previsões, Ricardo, no ano 2030, o rio está seco. Se continuar desse jeito, vai secar. Então, é preciso tomar ciência e consciência. Nós vamos fazer alguma coisa. Precisa ter política direcionada, ser cumprida. E outra coisa, a burocracia não consumiu o valor que era destinado para fazer a ação. Ah, pois é. A burocracia, o papelório, o tempo parado. Acaba consumindo. E aí, as equipes enormes, o mamute que se transformou, consome mais valor do que aquele aplicado efetivamente na obra. Na obra. Agora, vamos voltar para o nosso cenário aqui. Eu quero que tu fale sobre a cenografia dos nossos estúdios, dos novos estúdios. Tu vai fazer o projeto, já deve tirar um ar. É, não posso adiantar muito, porque nós estamos em questão de estudo, para vermos o espaço novo. Sim. As soluções, porque nós temos que adequar as soluções à disponibilidade de caixa. Sim. Ao caixa disponível. Então, nós estamos fazendo um estudo, primeiro, da necessidade geral, quantos programas são, que tipo de programas e coisa mais. Como é que nós vamos fazer a sequência de programas, para podermos ter um andamento de forma, não ter uma interrupção, porque cada vez mais a Vale TV, o Rodrigo estava me falando, vai buscar os programas locais. E ao vivo, né? E ao vivo. E ao vivo. Então, assim, existe uma necessidade de troca de cenário, que agora o Alex quase enlouquece para fazer quando tem um programa ao vivo. Nós vamos procurar fazer isso aí mais dinâmico, mais tranquilidade, ou simplesmente a troca de câmeras locais. Fazer uma sequência mais lógica dentro do espaço todo. Do projeto que tu faz. Dentro do projeto todo. Que nós estamos desenvolvendo. Organizando, que tu estás dirigindo aí. É, nós estamos desenvolvendo o conjunto aí. Que bom, que bom, Ricardo. Um contentamento muito grande em tê-lo aqui conosco. E tu trazer essas informações tão preciosas. Que logo em seguida, quem se beneficia com isso somos nós aqui, da equipe e o público. E terá uma fluência melhor. Ah, sem dúvida. Queríamos fazer uma qualificação na iluminação, no próprio espaço. Temos mais condições de termos câmeras diversas focadas. Sim. Tem coisas como, passo a passo da melhoria, né? Que bom. Ricardo, e as tuas obras plásticas? Tu tens alguma coisa por aí, tu sabe? Tem, tem. Tem exposições, enfim, né? Tem. E fale a respeito disso também. É, uma coisa que eu gostei muito de fazer na minha vida foi uma exposição chamada Cidades. E foi uma exposição que eu iniciei em Porto Alegre, no Centro Municipal de Cultura. E depois ela foi andando. Fomos para Santo André, fomos para Santos, em São Paulo. E ela tomou um vulto de viajar. Fomos pelotas. Então, realmente, a visão minha a respeito de cidades foi passando pelas cidades. Sim. As cidades foram circulando nas cidades. E todas as cidades tinham o quê? De alguma das imagens que se ligavam de alguma forma. Aquela. Aquela. E os desenhos. Os desenhos foi uma coisa que eu sempre fiz. Tivemos uma exposição também na Alemanha. E alguns trabalhos foram para os Estados Unidos. E aqui em Porto Alegre tive o prazer muito grande de ter um grupo de holandeses que adquiriu os trabalhos meus de desenho. E eu fiquei muito feliz. Não é por serem estrangeiros, mas porque holandeses é uma terra de Van Gogh e de grandes desenhistas. Grandes artistas. São pessoas que são acostumadas com o desenho, que veem o desenho desde o nascer. E nós não somos muito acostumados com o desenho, o desenho para o desenho. E eles pegarem alguns trabalhos meus e me deixaram muito feliz. Desongeados. Desongeados. Que bom. Sem dúvida. Ricardo, queria agradecer a tua participação, com o programa Fé do Chão, e dizer que aqui nós estamos sempre de portas abertas para receber o Amigo. Eu tenho uma consideração muito grande pelo Amigo. Muito obrigado. É verdade, eu já disse isso. É mútuo. Muito obrigado. Agradeço. Então, agradecer mais uma vez e dizer que nós estamos aqui inteiramente à disposição. Quando quiseres voltar, a casa é sua. Obrigado, obrigado pela oportunidade. E se Deus quiser, daqui a um tempo não grande, nós estaremos com um espaço novo e novas condições. Então, obrigado. Muito obrigado. Vamos para mais um intervalo e voltamos logo em seguida.